Todos os meses, o Tonei UCEPS, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais da UFU, faz um cálculo em cima de mais de 450 produtos e serviços para saber o índice da inflação de cada mês. E são produtos e serviços de vários grupos, vestuário, alimentação, transporte, educação, e tudo para indicar também o que seria o salário mínimo necessário. Volto a lembrar, é o necessário, nem é o ideal, não. O necessário para uma família padrão, de dois adultos e duas crianças. Para vocês terem uma ideia, no mês de dezembro, esse mínimo necessário seria de R$ 2.226,71. R$ 2.226,71. Esse trabalho do UCEPS é feito há mais ou menos 20 anos. E quem estava fazendo cálculos hoje e também obtendo outras informações é Antônio Pimenta. Ele está em outro ponto da cidade. Está agora ali nas proximidades do Terminal Central, onde muita gente conta o dinheirinho suado para dar conta do transporte e também está preocupada com o salário mínimo. Antônio Pimenta, desde o início dessa pesquisa do UCEPS, uma grande diferença entre o mínimo aplicado e o mínimo necessário, né? Um bom dia para você. Bom dia, Tânia Costa. São 11 horas e 57 minutos. Estamos sobre o viaduto Alexandrino Garcia, especificamente sobre a passarela que fica aqui sobre a Avenida Afonso Pena, dando acesso ao Terminal Central. Verdade, Tânia. Você de casa se lembra quanto era o salário mínimo em 1991? Não? O Jornal da Vitoriosa refresca sua memória. Era de exatos R$ 12.235. E naquela época, o CEPs, utilizando a base de cálculo do DS, dizia o seguinte. O mínimo necessário seria de R$ 78.066. Uma diferença discrepante de 600%. Entre o mínimo em vigor e o mínimo necessário. 20 anos se passaram e esta situação, essa problemática não mudou. A matemática diz hoje, conforme você disse, Tânia, o salário é de R$ 510. Seria necessário um salário para uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, de R$ 2.226. Uma diferença de 400% e parece não mudar. E o governo justifica não dar o aumento que o CEPs divulga da seguinte maneira. A cada R$ 10 que acrescenta ao salário mínimo, acrescenta à Folha da Previdência Social R$ 1 bilhão. Como o governo concedeu um aumento de R$ 35 do salário mínimo, a Previdência Social foi onerada em R$ 3 bilhões e R$ 500 milhões. E esta situação não promete ser mudada nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo. Cabe então a cada cidadão brasileiro, pelo menos a grande maioria, a arte brasileira de se virar com um mísero salário mínimo de R$ 545. Vê se pode. E o Tonei.